Olá, meus amores! Sejam bem-vindos ao canal Rosinha Vida Saudável. É com muito carinho que eu vou mostrar para você como estão os meus cactos grandinhos. Venha comigo! Então, olha aqui, gente, como estão esses belíssimos cactos. Aqui já são os mais antigos que eu tenho, viu? Estão lindos. Não poderia deixar de compartilhar esse momento tão especial que é a floração desse cacto. Gente, parece uma porcelana, uma seda, um seitinho de tão brilhoso, tão lindo. Muito lindo esse cacto, olha aí, fiquei apaixonada. Rosinha, por que os seus cactos floram bastante? Gente, se você quer que os seus cactos sempre estejam florindo, cuide assim como eu cuido deles também. Então, você tem que estar sempre colocando o fertilizante. Aí você, a opção é sua, ou você usa um fertilizante orgânico, bem natural, que você tem na sua casa. Inclusive, eu ensino o fertilizante natural, feito com o pó do café, a casca do ovo, a casca da banana, a casca da melancia. Então, semente de abóbora pode substituir pela casca da melancia, que é muito bom, porque ela é rica em fósforo. Isso vai ajudar bastante com que os seus cactos fiquem bastante floridos. Ou então, você opta por usar o fertilizante químico. Rosinha, qual o fertilizante químico que você aconselha? Eu aconselho um apropriado já para cacto, ou então o 4-14-8, porque ele é muito rico em fósforo, e isso vai ajudar bastante os seus cactos a florirem. Porque esse aqui está belíssimo. O que eu usei nesse daqui? Nesses, eu usei o fertilizante natural com pó de café. Inclusive, tem ele aí no meu canal, passo a passo ensinando. Rosinha, como você coloca? Eu faço as primeiras aplicações, três aplicações a cada oito dias, tá certo? Depois disso, eu fico só mantendo. Todos os meses, eu faço uma aplicação. Isso é essencial, gente, para os seus cactos. E também, quando você perceber, a partir de oito meses, que o seu substrato já está envelhecido, já está sem força, sem nutriente, então o que é que você faz? Você renova, troca todo o substrato. Assim como de qualquer outra planta, o correto é você trocar. Porque na regagem, a planta vai, o substrato vai perdendo toda a força, vai perdendo todos os nutrientes. E aí, a sua planta, a tendência é ficar feinha, desnutrida. E assim não. A tendência é desenvolver. Olha esse aqui. Sempre eu estou tirando fios novos. Desse aqui, eu já tenho mudinhas. Inclusive, eu mostrei para você uma técnica nova. Eu estou usando um palitinho para poder ficar melhor, para eles enraizarem e não ficarem virando. Porque, geralmente, quando eu colocava na areia as bolinhas de cacto, que eu ia regar, mesmo borrifando com o borrifador, muitos viravam. Eu tinha que ter aquele trabalho de desvirar novamente. E isso atrapalha no desenvolvimento de enraizamento. E aquela técnica que eu ensino, que eu estou fazendo agora, com o palitinho, gente, é maravilhosa. Maravilhosa. Faça que você vai ver. Então, é isso aí, gente. Cuida das suas plantinhas com muito amor e carinho. E não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vou ficar muito, muito feliz. Então, seja luz. Eu lhe ajudo e você me ajuda. Beijão no coração e até a próxima. E olha aí essas princesas. Até na hora de fazer vídeo, elas querem estar aqui. Querem aparecer. Imagina aí. Tchau. 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 Tchau.